O Pai tá cuidando, enquanto você ora, enquanto você adora, Ele cuida de você. O Pai tá cuidando, enquanto você ora, enquanto você adora, Ele escuta o gemido do teu coração, não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Pra todo problema, Deus tem a solução. Vejo ao meu redor, o que está acontecendo, circunstâncias querem me fazer parar. Mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças, pra continuar a caminhar. Tenho provado o teu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar. O Pai tá cuidando, enquanto você ora, enquanto você adora, Ele escuta o gemido do teu coração, não há causa perdida. Ele é o dono da tua vida, pra todo problema, Deus tem a solução. Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo.